Uhul Lembrar além do bem do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor O amor transforma preconceitos Respeite a diversidade sexual E diga não a LGBTfobia Minas Gerais, governo de todos